Bom dia vida! Hoje estamos mais uma vez aqui trazer para vocês uma planta medicinal, mas antes de nós falarmos dessa planta, eu quero fazer aqui o meu agradecimento a todos vocês que têm se inscrevido no nosso canal, o canal Bom Dia Vida, e nos ajudando a transmitir saúde através da natureza. E nós chegamos uma marca maravilhosa de mil inscritos, isso para nós é muito gratificante, e a única palavra que eu posso expressar para vocês é gratidão. Gratidão a vocês que têm nos abençoado aí, inscrevendo no canal, ajudando a divulgar, a dando seus likes aí, e também agradecendo a Deus também por estarmos aqui, tendo saúde e disposição para trazer notícias, trazer informações acerca da saúde através da natureza. E então continue conosco aí nos apoiando, nos incentivando aí, que toda vez que você compartilhe com algum amigo seu, com algum parente, você está nos dando condições de estar transmitindo aquilo que Deus colocou a nosso disposto, que é a natureza em benefício da saúde. Hoje nós temos aqui essa planta, né? Ela é tipo um cipó, chamado Micane aglomerata, né? O nome científico, porém essa planta aí tem outros nomes aí, e eles conhecem essa planta aí como cipó cobra, cipó serpente, cipó catinga, né? Inclusive cipó catinga nem é apropriado, porque ela tem um perfume maravilhoso. O nome, né, que todo mundo deve conhecer aí é o guaco, o famoso guaco. Essa planta aqui, ela é usada para vários benefícios para a saúde, porém, nós conhecemos mais com respeito a questões aí do trato respiratório, né? Mas essa planta aqui, ela é muito usada pelos índios como antiofídico. Pessoas que são picadas de cobra, eles fazem uma maceração, usam raiz para poder combater ali o efeito do veneno da cobra. Então, aqui é uma dica aí interessante, que às vezes pode acontecer de alguém, né, em determinada situação, se picado por cobra ou escorpião, ou mesmo até aranhas, né? Fazer uma maceração ali no local da picadora ali, e aí o que que acontece? E levar para o médico, né? Fazer, encaminhar para o médico. Já é um primeiro socorro, né, que a gente pode fazer aí para a pessoa que for vitimada nessas questões aí. Mas ela tem maravilhosos benefícios, né? Ela é usada, né, também como um excelente antiviral, né? Ela é um excelente antiviral, assim também como ela também, ela atua também contra bactérias, né? Ela ajuda a eliminar as bactérias. Comprovado, isso são informações que são já comprovado pelas ciências, né? Esse guaco, ele pode ser usado, como nós usamos aqui, né, em natura, mas também já se faz em extratos, né? A indústria farmacêutica tem feito extratos aí, xaropes com guaco, e tem ajudado, assim, de maneira maravilhosa. Essa planta também, se você fizer, né, um chá e fazer uma aplicação, uso externo em pessoas que estão com problemas de reumatismo, ela atua também, tem um excelente benefício também. Ela atua de maneira maravilhosa também. Mas o efeito que a gente quer falar aqui, que é muito importante, ela é um excelente broncodilatador, né? Então, hoje aí, né, a gente pode ficar, assim, já até atentos, né, a essa questão aí, né, questões virais aí, gripes virais aí, né, essas gripes aí que têm aparecido aí, igual com relação até mesmo a esse vírus aí que está assolando aí a humanidade, de repente é uma boa planta para a gente fazer uso, né? A pessoa começou a gripar, faça uso dessa planta, porque ela é um excelente broncodilatador, e ela também é um excelente expectorante. Essa pessoa está gripada, está com asma, está com garganta inflamada. Está aqui uma planta que pode ser usada de maneira maravilhosa, comprovada pela ciência, que ela atua ajudando no dia a dia das pessoas. Aqui nós temos ela plantada aqui. Se você tiver um terreno que você possa plantar, vale a pena você ter ela em casa, porque é excelente. Essa planta é o seguinte, ela tem alguns detalhes que a gente precisa falar. Essa planta é o seguinte, se você fizer o uso de uma folha dessa, que equivale a uma colher de chá, colher de sopa, você pode fazer um chá com 250 ml de água. Uma colher equivale a uma folha dessa. Nós já fizemos experiências, e isso aqui você pode tomar três vezes ao dia. Não deve tomar mais, porque essa planta também tem algumas restrições. A gente não deve tomar ela em excesso. Então, como é que você toma o chá de guaco? Quando estiver gripado. Se a pessoa não estiver gripado, não tem justificativa você tomar chá de guaco. Você vai tomar quando estiver com sintomas de gripe, resfriado, tosse, garganta inflamada, ou aquelas outras coisas que eu falei. Essa planta aqui pode ser usada contra herpes labial. Herpes labial, ela pode ser usada, porque ela é um excelente antiviral. Pode ser usada, pode pegar uma folha dessa, lavar bem lavadinha. Se a pessoa estiver com a herpes labial, fazer o sumo e colocar no local, porque ela vai te ajudar a eliminar a herpes. Tem herpes genital, você pode fazer banho de assento também, com o chá feito com ervas, com a folha do guaco. Então, aqui são informações que a gente traz para você, e com questões aos cuidados, qualquer orientação. Isso é orientação mesmo do meio científico. Não se deve tomar desse chá mulheres grávidas, porque ela pode interferir na questão da gestação do bebê. Então, está aí um alerta. Não se deve, em hipóteses alguma, não tome. Crianças a menor de um ano também não devem fazer uso dessa planta, porque ela pode causar alguns problemas. Ela tem um efeito também anticoagulante, por causa da cumarina. Com relação à cumarina, a gente deve evitar fazer o uso, quem tem problemas, alergia a essa substância aí, que é um anticoagulante. Então, assim, são informações que a gente traz aqui para poder orientar, para ajudar. Essa planta aqui também, ela pode ser usada também como um enxaguante bucal, porque como ela tem efeitos contra bactérias e antiviral, ela pode também ajudar. Ao invés de você usar aquele enxaguante químico, que contém álcool, inclusive, ele pode trazer mais problemas do que trazer solução. Então, está aí uma boa dica, usar como enxaguante bucal também. Então, só concluindo, aqui você pode fazer chá de várias formas com ela. Você pode interagir com folhas de acerola, adoçar com mel. Está aí um excelente remédio que a natureza nos fornece, com a graça de Deus. E que Deus possa estar abençoando a sua saúde, que Deus possa estar abençoando a saúde da sua família. E até o próximo vídeo, assim Deus permitindo. Um abraço a todos. E muito obrigado, mais uma vez, por estar conosco aí em mil inscrições. E vamos rumo aos 10 mil. Deus abençoe. Deus abençoe.